O Dia dos Pais no Maxi Shopping Jundiaí vai ser a maior aventura. Aproveite esta campanha para dar mais emoção ao presente do seu pai. A cada 250 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de um automóvel zerinho. Para você e o seu pai descobrirem juntos os caminhos mais legais do mundo. Não perca o Dia dos Pais mais emocionante da cidade. Seu pai vai adorar esta aventura no Maxi Shopping Jundiaí. Obrigado.